Música Boa noite, está começando o Viçosa Notícias. A partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece em Viçosa e região. Confira agora os destaques da edição desta quarta-feira, 16 de outubro. IPC Viçosa, preços subiram no mês de setembro. Escolas visitam apiários no dia nacional da abelha. A reunião da Câmara dos Vereadores fica movimentada. Essa e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. A gente começa o jornal de hoje falando da reunião da Câmara dos Vereadores. A última sessão realizada na segunda-feira foi marcada por protestos dos cidadãos presentes. Acompanhe agora os detalhes. Desde seu início, a reunião da Câmara começou com tumulto. Tanto que o presidente da casa, vereador Rafael Cassimiro, precisou pedir calma aos presentes. Após isso, os trabalhos se iniciaram com a fala do parlamentar Daniel Cabral, que estava representando a Câmara dos Vereadores na reunião que discutiu a intervenção nos hospitais. Daniel destacou as mudanças administrativas dos hospitais da cidade. Então você tem essa health consultoria gerindo de forma única esses dois hospitais. Mas eles não deixam de existir, não mudam o nome, nada disso. Na palavra livre, o principal assunto foi a aprovação do aumento do salário dos vereadores. Além dos parlamentares, alguns cidadãos de Viçosa se pronunciaram sobre o assunto. Foi o caso do professor Luiz Fontes, que cobrou o posicionamento dos vereadores. Para ele, essa atitude é fundamental para este novo mandato que se inicia no ano que vem. E eu chamo a atenção aqui que tem 22 vereadores envolvidos nessa discussão. Não pode esconder e omitir. Os sete, esses 15 aqui, e os sete que foram eleitos. Eu esperava que nesse meio tempo já saísse opinião na imprensa, nas redes sociais, dos vereadores eleitos se posicionando, porque muitos estão esperando, porque vão assumir dia 25 com 12 mil por mês. Ainda na palavra livre, o vereador Marcos Fialho questionou a falta de participação popular em outros assuntos semelhantes a esse. Talvez, quando a gente propôs aqui a redução de seis vereadores, que davam a economia de 11 milhões de reais para a nossa cidade, a casa deveria estar assim, com a participação de vocês. Cadê os candidatos vereadores naquela época que vieram aqui discutir isso aqui? Não quiseram vir. Além desse posicionamento, Marcos apresentou uma representação protocolada junto ao Ministério Público. Nela, o parlamentar acusa Eduardo Brustolini, diretor-presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI de Viçosa, de supostos crimes ambientais. O parlamentar ainda chegou a pedir a prisão preventiva de Eduardo. Em nota à imprensa, o SAAI explicou a situação atual da gestão de resíduos sólidos na cidade. Segundo o órgão, a falta de repasses financeiros da prefeitura tem dificultado a execução de medidas mais rápidas para solucionar o problema. O comunicado ainda diz que Brustolini reafirma o compromisso do SAAI em resolver a situação ambiental o mais rápido possível. Lembrando que a TV Viçosa e a Rádio Universitária transmitem a reunião da Câmara ao vivo toda segunda-feira, a partir das 18h. E agora você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta quinta-feira. A terça-feira deve ser ensolarada em parte de Minas Gerais. No norte e noroeste de Minas, Triângulo Mineiro e sul de Minas, a previsão é de tempo encoberto com chuvisco. Na zona da mata e região central, o dia deve ser com muitas nuvens e há possibilidade de chuva. Em Viçosa, a quinta-feira começa com o tempo nublado e na parte da tarde o dia fica encoberto com chuvisco. As temperaturas podem variar entre a mínima de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Araponga, a previsão é de tempo nublado de manhã e encoberto no restante do dia, com possibilidade de chuvisco a qualquer hora. A mínima deve ser de 15 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. Em Canaã, o dia vai ser de tempo encoberto com possibilidade de chuvisco na parte da tarde. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 31 graus. Já em Ervalha, a quinta-feira deve ser de manhã nublada com tempo encoberto no restante do dia. Há possibilidade de chuvisco ao longo do dia. A mínima prevista é de 17 e a máxima é de 31 graus. O dia 3 de outubro foi o Dia Nacional da Abelha. O GEAB, o Grupo de Estudos sobre Abelhas da UFV, realizou um evento com as escolas de Viçosa no apiário da instituição. Um dia especial para um bichinho tão importante para o meio ambiente e, claro, para nós humanos. O Dia Nacional da Abelha ocorreu este mês. E integrantes do GEAB, o Grupo de Estudos das Abelhas, decidiram tornar essa data ainda mais especial. O projeto realizou um evento no apiário da UFV e convidou cinco escolas da região para conhecer um pouco mais sobre esses insetos. a lei também de explicar o seu papel crucial na conservação ambiental. O Dia da Abelha é um dia muito especial, né? Pensando que é o principal polinizador que a gente tem, tanto de alimentos como das nossas matas, né? A gente quis fazer algo para homenagear esses insetos maravilhosos que a gente tem e poder unir as crianças, que são a futura geração, para elas poderem estar preservando e cuidando mais desses insetos também no futuro. O evento contou com cinco estandes, cada um com especialistas apostos para falar de diferentes características sobre as abelhas com e sem ferrão. A gente trabalhou primeiramente com estande de fase de desenvolvimento, onde os meninos vão poder ver a evolução das abelhas dentro da colônia, desde pulpa até larva, até ela emergir em abelha. Aí depois a gente tem um pouco falando da citogenética, como que é o cruzamento entre as espécies, né? Aí a gente veio falar aqui também no nosso estande de polinização. A gente mostrou sobre as caixas excepcionais, diferentes tipos de caixas excepcionais que as abelhas podem viver dentro e a gente também mostrou as caixas excepcionais com as colônias já dentro, né? A interação com estes insetos tão importantes despertou o interesse de diferentes alunos, que tiveram a chance de conhecer mais sobre diversas espécies e descobrir informações inesperadas. Fiquei conhecendo várias espécies de abelha que eu não conhecia. Achei muito interessante que ela mamangava, porque eu não sabia que ela era solitária e eu fiquei sabendo que ela era solitária. Achei muito interessante uma ali também, porque, como a moça explicou, todas as abelhas limpas, seu negócio. Estou gostando, sim. Aprendi várias coisas. Eu não sabia que existia espécie que era solitária. Não esqueci o nome dela, mas é uma grandona. E isso está sendo muito importante, porque elas estão muito interessadas, elas estão muito curiosas pela preservação das abelhas. Elas estão se mostrando mais interessadas em sala de aula. Muitos estão começando a ver, até como uma profissão. Eles pensam em ser apicultores, em ajudar mais em casa. Mas o que mais cativou os estudantes foi o último estande do evento, que proporcionou um contato com as abelhas e ferrão e despertou a curiosidade dos jovens. O nosso estande é um estande que vai mostrar um pouco da estrutura interna dos ninhos. Então, a organização interna dos ninhos vai variar de espécie para espécie. A gente tem espécies muito pequenas. O encontro terminou com um coffee break recheado de alimentos à base de produto das abelhas, como foi o caso do pão de mel, que pôde ser apreciado por todos os alunos e participantes do evento. Mas o verdadeiro sabor que ficou na boca foi aquele que adquero mais. Ainda mais em um dia tão especial quanto o destes insetos super curiosos. E na segunda-feira, a gente falou sobre o trabalho de pesquisadores da UFV que desenvolveram um novo tipo de biosensor. Agora você confere a reportagem completa sobre este dispositivo que é capaz de diagnosticar as variantes da Covid e de outras doenças. Biosensores são dispositivos tecnológicos capazes de identificar diversas características em nível molecular. Estes equipamentos utilizam diferentes substâncias biológicas para captar estímulos no corpo humano, permitindo análise rápida ou estudos mais avançados da própria medicina. E pesquisadores da Federal de Viçosa encontraram mais uma função para este dispositivo. Tratou de uma ideia de desenvolver um sensor de fato, um dispositivo que pudesse ser usado na prática e possibilitasse detecções. Não só apenas os equipamentos de detecção, mas sim um sensor específico para um fim que no final do mestrado, que ao longo do mestrado, culminou nesse biosensor para a sorodiagnóstica da Covid-19. O trabalho desenvolveu um novo biosensor identificador de variantes da Covid-19, que também pode diagnosticar outras doenças consideradas negligenciadas, como a dengue, a malária, a zika e a chikungunya. O dispositivo ainda contém um baixo custo de fabricação e uma automação em larga escala. Mas, afinal, como que esse dispositivo funciona? Então, o sensor nada mais é do que uma plataforma, ele tem dimensões bastante reduzidas, e nada mais é do que uma plataforma que é formada por um material magnetoelástico, que tem propriedades magnéticas e elásticas simultaneamente, e onde a gente funcionalizou a superfície dessa plataforma com materiais biológicos. E o biosensor não é a única inovação do trabalho. O Anderson também desenvolveu outro dispositivo, este capaz de ler os resultados obtidos e visualizá-los pela sua própria tela, ou até mesmo transmitir em um monitor de notebook. No próprio computador, o sistema cria um gráfico com os dados, o que facilita a interpretação dos resultados. Tamanho sua importância, a pesquisa conquistou o nível de alto impacto na comunidade científica. Inclusive, foi premiado como o melhor trabalho na sessão Magnetismo, em última edição do maior evento de física do Brasil. O artigo também concorre ao Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, e foi publicado em uma das principais revistas de física do mundo. No fim, o novo biosensor pode não só inovar a ciência, mas beneficiar o atendimento médico como um todo e salvar a sua vida. O ProCardio UFV oferece atendimentos gratuitos para pessoas com problemas cardiovasculares, desenvolvido entre uma parceria do Departamento de Educação Física e a Divisão de Saúde. O projeto abriu inscrições para novas turmas. Veja só. O projeto ProCardio da UFV está com inscrições abertas para as novas turmas. O projeto é uma parceria da Divisão de Saúde com o Departamento de Educação Física. Para falar mais sobre isso, estou aqui com o professor Miguel, do Departamento de Educação Física. Professor, como que funciona o projeto? O ProCardio é um programa de atenção à saúde cardiovascular que existe aqui na UFV desde 2003. Uma iniciativa do Departamento de Nutrição. E ao longo desses anos, ele ficou focado mais com intervenções relacionadas à nutrição, Departamento de Nutrição. E mais recentemente, teve também a participação do Departamento de Medicina e Enfermagem. E nós, desde 2016, do Departamento de Educação Física, estamos com um projeto de exercício físico supervisionado com essas pessoas que são atendidas no ProCardio, no tratamento e profalaxia de fatores de risco cardiovascular. Então, ele é um projeto que acontece na Divisão de Saúde em parceria com o Departamento de Educação Física. Então, nós utilizamos os espaços da Divisão de Saúde, principalmente a sala de fisioterapia, alguns outros espaços lá também disponíveis, o Departamento de Educação Física e a perspectiva de atendimento individualizado das pessoas. As turmas são de até quatro pessoas para justamente focar nessa individualização, buscando atender aquela necessidade daquela pessoa dentro do seu contexto de alguma alteração cardiovascular, que pode ser uma obesidade, sobrepeso, hipertensão, diabetes. Então, a ideia é, por meio da atividade física, a gente poder também auxiliar no tratamento dessas pessoas. E para aqueles que estão ainda no estágio inicial, com alguma alteração, prevenir o desenvolvimento desses fatores de risco e dessas doenças. Ok? Muito obrigado. E para falar sobre as inscrições, eu estou aqui com o estudante Arthur. Arthur, como que as pessoas podem se inscrever no projeto? Como dito anteriormente, as inscrições estão abertas, as inscrições vão permanecer abertas até todas as vagas serem preenchidas, porém, a gente vai ter uma lista de espera para que eles se interessarem. Então, quem se interessar em se inscrever no nosso projeto, pode estar entrando em contato comigo, artur.eduardo.fv.br, artur.h e giovanni.fonseca.fv.br giovanni com dois i's, no g e no final. Então, pode estar entrando em contato comigo ou com o giovanni pelo e-mail, que a gente vai estar esclarecendo todas as dúvidas e vai fazer um questionário pré-avaliação para que vocês possam estar ingressando no nosso projeto de extensão. Muito obrigado. Eu sou Hamilton Silva, direto para o Vissóas Notícias. Obrigado, Hamilton. O Vissóas Notícias já está chegando ao fim. Caso você queira assistir o Jornal na Íntegra, basta acessar o nosso canal do YouTube. Se você tiver sugestões de pautas, é só enviar para o nosso Instagram, arrobaTVVissosa. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você e para a sua família. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto